Olá meu povo amigo, uma boa tarde Boa tarde a todos e todas De uma sem pra não faltar ninguém Dá uma palhinha no Machula aqui com o meu amigo De Silva Machula da autoria dele O maior homem do mundo Vamos falar um pouquinho da Guerra da Ucrânia E a Rússia É, vamos lá O maior homem do mundo Não deu valor a dinheiro Filho da Virgem Maria O seu pai já foi capinteiro Na nossa vida Só ninguém Não é donada da terra E eu tô no mundo inteiro O Brasil que a gente mora Esse lugar é bacana Tem mercado de carnaval Tem violação de na semana Eu lembro da televisão Que tá tendo confusão Que é o Simba de Barrocanha Na luz do estado sonido Pra esse tempo é que fala primeiro Não quero mais confusão Acaba esse bom bateio O que é que tem que dar força Esse homem não escuta Conselho dos companheiros Oi, meu Deus, eu quero a paz Oi, meu Deus, não quero a guerra Oi, meu Deus, eu quero amor Mas aqui em cima da terra Oi, meu Deus, eu quero a paz Oi, meu Deus, não quero a guerra Oi, meu Deus, eu quero amor Mas aqui em cima da terra